A TV FPF conversa agora com a Dilson Brito, diretor de futebol do Guaçuano, equipe que esse ano conseguiu acesso, conquistou acesso para a série A3. Queria que você falasse para o internauta como está o clube, o planejamento para essa nova competição, Dilson. Nós já começamos o nosso trabalho na segunda-feira, conseguimos renovar com toda a nossa comissão técnica, que é de excelente nível, ainda bem que os times grandes não viram ainda. Renovamos com 12 jogadores que ficaram remanescentes, que é uma reformulação normal, mesmo tendo tido acesso, existe a reformulação, e já contratamos 6 jogadores. E temos a previsão que até o dia 30 de janeiro a gente esteja com o elenco fechado, dia 22 de janeiro eles já entram em descanso, volta, reapresenta dia 3, e vamos tocar o time para conseguir esse acesso para a cidade, que é um sonho antigo. Já tinha o sonho de subir para 3, agora o sonho é para 2, o sonho nunca acaba, né? Na sua experiência do futebol, só o fato de ter mantido a comissão técnica, o Guaçano já está um passo à frente, por exemplo, das demais equipes que não definiram ainda o treinador, ou que o treinador chegou agora? Com certeza. Eu sou uma pessoa até suspeita para falar do nosso treinador, que é o João Batista, que é um grande amigo meu. Eu tenho uma admiração muito grande pelo seu potencial, pelo seu trabalho. Todas as equipes que eu vou desde 2008, eu sempre estou levando ele para trabalhar, pelo caráter, pelo ser excelente profissional. Então eu diria que a maior contratação que a gente fez, não foi na contratação, foi a renovação do treinador João Batista junto com a sua comissão técnica, que é de excelente nível. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho